Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxen Not Included na nossa base do Lançou Pra Onde, o vulcão de Nióbio aqui já soltou aqui pela segunda vez aqui o material, mas eu não vou esperar não, limpar aqui essa área aqui de novo, agora deixa aí lançando aos poucos, eu carreguei o que tinha disponível de Nióbio, já está dentro do foguete lá, os duplicantes estão todos prontos, sem mais delongas, vamos voltar, aceitar aviso, vamos embora pra casa, né, esses sem vergonha aqui vão voltar pra casa depois de todo esse, até apesar que eles não ficaram tanto tempo assim não, né, eles não ficaram tanto tempo aqui não, voltar pra casa de novo esses cidadães aqui de bem, será que vai quebrar alguma coisa aqui, vamos aguardar, aparentemente não, vai dar dano aqui de sobreaquecimento, aqui vai acabar resfriando, né, aqui porque tá passando água, tem água gelada aqui, né, tem água gelada, não, água fria, né, e tá pronto aqui, é só esquecer, né, esse planeta aqui agora, é só deixar que de vez em quando vai vir 200 de Nióbio aí, né, e esse foguete aqui volta pra casa, enquanto isso em casa, né, eu descobri o que que aconteceu, né, porque que eu não tava conseguindo, deixa eu só desmontar esse foguete aqui, que eu não vou usar ele mais não ele vai ser, a gente vai voltar aí os outros foguetes aqui, vamos desmontar tudo isso aqui de novo desmonta tudo e deixa o espaço livre aí, deixa esse foguete pra lá é, aqui eu tenho que colocar de novo as duas cápsulas, né, tem que construir de volta aqui duas cápsulas módulo do pioneiro, construir, módulo do pioneiro, construir, aí, mais dois é, o dióxido de carbono eu já mandei todo pra cá, né, isso aqui que eu fiz aqui, pros duplicantes não conseguirem acessar de novo, então o dióxido de carbono vem pra cá, eles já vão remover aqui essas estruturas, construir essa aqui pra ir buscar mais material, e eu descobri aqui o que que aconteceu, agora inclusive já tem os dois feijãozinhos ali plantado, é, muito simples, tá, muito simples o que aconteceu, o jogo simplesmente tava ignorando que a semente estava dentro da cápsula, tá, ele tava, é, realmente aparecia ali disponível pra fazer o plantio, né, aparecia como dois ali, só que na parte de baixo aqui ficava zerado o tempo inteiro, tá, eu tive que tirar de dentro da cápsula primeiro, eu fiz uma geladeira, onde eu fiz a geladeira aqui, ó, fiz uma geladeira aqui, e aí mandei trazer pra cá o material da geladeira, e só depois disso que eles, é, conseguiram plantar, né, aí tem material lá dentro ainda pra ser, é, limpo, né, arte moderna e tecnologia arcaica, vamos voltar lá na base e fazer esse procedimento agora, cadê aqui? Ih, acho que eu tô levando comida lá pra geladeira, né, lá dentro, ó, agora que eu percebi, peraí, vamos voltar lá dentro de novo do beleza lá, é isso mesmo, parou, não é pra trazer pra cá comida, não, ficou um monte de terra poluída ali, mas não tem problema não, o barrotone não estraga, vou voltar lá em aquad, aqui, vamos pôr uma sub-10 aqui pra ele fazer a limpeza desse material que falta, e já tá plantado aqui o broto, né, agora eu preciso plantar o que? A vinha de saleiro, a vinha de saleiro, eu acho que eu consigo plantar ela aqui, né, eu poderia plantar ela aqui, mas qual que é o problema que eu mandei eu plantar ela aqui? O cloro, né, eu teria que bombear o cloro pra cá, né, tem bastante cloro aqui pra ser bombeado aqui na base, mas não é o suficiente, né, essa quantidade de cloro aqui não é o suficiente, o que eu teria que fazer? Eu teria que ir atrás de ferrugem pra fazer esse cloro aí acontecer, né, ou então trazer o ferrugem de uma fumarola, ou ferrugem, trazer o cloro de uma fumarola de cloro, né, a gente acabou de ir lá no planeta lá que tinha, né, uma fumarola de cloro lá, mas, putz, dá muito trabalho, a gente até consegue, mas, putz, daria um trabalhão, mano, é mais fácil ir buscar ferrugem mesmo, viu, vamos ver se tem ferrugem aqui, acho que é no, no asteroide, é, radioativo, né, cobre, alumínio, gelo, ferrugem, ó, 36% de ferrugem, vamos lá buscar esse ferrugem aí, ver planetóide, e aí vamos, é, bombear pegar esse cloro, apesar que o cloro ficou a maior parte preso aqui, né, ou tem aqui, é, tem um pouco aqui também, ó, nove, é, nove quilos não é pouco não, ele vai acabar descendo esse cloro, né, porque agora eu tô limpando aqui embaixo aqui, mas tá limpando? É, tá lento, né, teria que jogar essa água aqui, essa água poluída poluída aqui do, já direto em algum lugar onde eu estivesse usando essa água poluída aqui, onde é que eu tô usando já essa água poluída? Fora aqui na, nessa área aqui, lugar nenhum, é, tá limpando, tá devagar, tá limpando, então, aqui, ó, tá vendo? Dá pra ver a água passando aqui, ó, então significa que tá acontecendo a limpeza, mas é mais desse lado aqui, mas tá acontecendo, ó, cada vez que dá uma puxadinha dessa aqui é 300 gramas a menos de, de dióxido de carbono, né, aqui na base, então uma hora vai acontecer aí, né, então eu não tô soltando, é, ai, caramba, tá aberto aqui, ó, é, isso é um problema, isso é um problema porque eu não tenho como travar esse cara aqui nessa posição, não sei que eu coloque, é, o que que eu posso fazer aqui pra resolver esse problema? Eu não posso construir ali blocos, né, eu poderia pingar lá de cima nafta e um outro produto, é esse cara aqui que abriu, ó, é esse cara que tá soltando tantos dióxido de carbono aqui na base, tá, mas que se dá nele, vamos lá, vamos continuar aqui, desmonta aqui, desmonta aqui, porque eu vou inverter isso aqui, né, pra gente trabalhar com a vinha, né, eu tenho duas sementes de vinha ali, né, o que que ela precisa, vinha de saleira? Precisa de uma atmosfera de cloro, né, que é isso que a gente tá indo atrás, nesse momento, e precisa de areia, né, então eu só vou construir aqui com o bloco normal, né, o bloco de terra mesmo, virar de cabeça pra baixo, e a gente constrói aqui, ó, e aí eu consigo pegar a radiação que vem do, desse cara aqui, ele vai ligar agora, inclusive, ó, liga, liga, aí ligou, ele ligando, ó lá, vem radiação até aqui embaixo, ó, tá, então acaba acontecendo ali a mutação, igual aconteceu aqui com as outras, né, vinha, então vamos priorizar aqui pra começar a tentar gerar essa vinha, e aí, o que que eu vou fazer além disso, tá, é, a gente tá com um problema ali com, com os alfaces, tá, os alfaces realmente eles não tão querendo, é, gerar semente, né, não tá saindo semente mutada de jeito nenhum do alface, eu tentei lá disponibilizar o, o, a lâmpada radioativa aqui, mas não adiantou, tá, vamos, deixa eu dar uma olhada aí nas conquistas pra ver como é que tá a situação, ó, aqui, ó, conquista do aglomerado, né, falta três planetas, é, nove, dez, nove, é, falta três planetas pra pousar, né, minério e a fenda eu já fiz, e aqui as sementes, né, grama gasosa, muito chato, né, vai ser muito chato, e aí, então eu preciso do cloro líquido, é verdade, mano, preciso do cloro líquido e preciso do cloro gás, putz, a grama gasosa vai encher o saco, hein, essa vai encher o saco, e eu preciso, opa, de luz, né, muita luz, e aí a vinha de saleiro, alface do mar eu também não consegui ainda, o balde do pântano que eu preciso ir buscar, e o broto brocoso que eu vou conseguir fácil, né, esse broto aqui vai sair facinho, é, e agora, hein, mano, essa grama gasosa aí é cloro líquido, ô plantinha chata, bicho, vamos acelerar aqui essa construção, e vamos acelerar o jogo também, né, tá muito lento, era só pra dar uma introdução aqui pra vocês aqui, mas eu não fiz nada, né, do episódio passado pra esse, a não ser descobrir o que aconteceu com o feijão, mas por que que o feijão travou, é, eu posso, o que que eu posso fazer, vamos dar uma olhada aqui no mapa estelar, deixa eu dar uma olhada aqui, se eu não me engano, eu tenho alguma coisa aqui que pode me ajudar, que é referente ao cloro, acho que é aqui, né, nuvem de cloro, aqui eu consigo cloro líquido, aqui, é esse cara aqui que eu vou ir atrás, eu consigo barrela e cloro líquido nesse cara aqui, ó, é desse cara que a gente vai atrás, tá fora a ferrugem que eu tô indo lá buscar, que eu vou ir buscar agora, deixa eu ir até voltar lá que eu esqueci de ativar o foguete aqui, ó, morrendo de fome, quem será, é o Mauro, não tem problema, é, tripulação, mudar, vamos buscar um pouco desse ferrugem aí, né, inclusive buscar mais, é, mais urânio, né, que eu tô sem urânio faz tempo, e a gente vai fazer uma alteração nesse foguete que vai voltar pra cá, pra ele poder ir buscar esse cloro líquido, né, botar um tancão nele, pra ele trazer cloro líquido e a própria barrela, né, a gente consegue fazer um esqueminha ali pra barrela soltar o material, mas se eu não me engano, acho que a barrela não solta o gás no, no trilho, tá, se eu não me engano a barrela não solta no trilho, aí acaba dificultando um pouco, mas a gente consegue trazer bastante cloro líquido lá, daquele planeta, tem outro mais perto, deixa eu observar aqui melhor isso aqui, deixa eu fazer isso aqui com calma, é, nuvem de cloro ali embaixo, aí aqui, o que que eu tenho aqui, temos dióxido de carbono e metano, aqui nós temos areia, aqui nós temos água e hidrogênio, não, não, acho que, tem outra nuvem de cloro aqui em cima, ó, também, mesma quantidade, e aqui é o que, aqui é a radiação também, radioativo, também tem cloro, esse aqui tem cloro também? Não vi essa outra nuvem radioativa aqui, tô viajando aqui, essa aqui não é nuvem radioativa, né, esse é campo, é barrela que ele tem, esse aqui tem cloro líquido e esse aqui tem barrela, tá, mas a gente vai atrás desse aqui, ó, com aquele outro foguete que vai voltar, porque este foguete aqui, eu vou ir atrás agora de filtrudo, ir lá buscar, é, a topeira e o, e o que? O que mais tem pra buscar lá? Na verdade, aqui não tem nada, né, além da topeira, a topeira não faz parte das conquistas, eu preciso pousar lá, né, é verdade, eu preciso pousar lá de qualquer maneira, então vamos já voltar aqui no planeta, vamos acertar aqui os materiais, peraí, deixa eu mandar construir isso aqui rapidão, aqui e aqui, tudo certo, tudo certo, né? E a vinha lá, vai sair ou não vai? Aqui eu consigo plantar ela, mas e a temperatura, hein? Vamos ver se a gente vai ter que dar uma, uma calibrada nessa temperatura aí, eu acho que sim, né, que a vinha precisa de frio A gente vai ter que fazer um esqueminha aqui só pra ela, tá dentro da cápsula, filha da mãe Vamos trazer ela pra cá, semente, vinha de saleiro, ó, rapidinho, semente, cadê ela? Vinha de saleiro, sub-10, tá, semente RNG, tá? Quanto mais você tiver, melhor, tá? Quanto mais semente você tiver, né, quanto mais planta você tiver, e quanto maior a radiação for na hora de colher, melhor Né, isso foi mudado, né, isso não era assim, né, depois eles foram mudando com o tempo aí, conforme o jogo foi rolando Mas, no geral, né, quanto mais melhor, ó, o broto já tá em 14% já Assim que ele nascer, vai, cada um vai dar 18 sementes, não é isso? É 18? Não, 12, cada um vai dar 12 sementes Tá, então aqui é, agora é com calma, né? Já construiu aqui os dois, vamos olhar lá no interior O que que tem lá dentro pra nós aqui? 14 toneladas de aço, tá, ok, ok Eu preciso colocar os trajes aqui Entregar traje Entregar traje, mas aí eles entregam já lá de dentro, né Entregar traje, tira essas tranqueiras daqui, desmonta, desmonta todas essas tranqueiras, estruturas Opa, essa aqui não, essa estrutura aqui não Por que que não tá saindo nada aqui dentro aqui? Não consta como energia? Acho que não, né Olha, tem até pão apimentado no chão aqui, o bagulho tá louco, hein Aqui tá largado Aí, seca aqui Perfeito E aí ele tá indo lá buscar já um pouco de material radioativo e barrela, né Mas o foguete que tá voltando é o foguete que eu vou fazer alterações pra ir buscar cloro líquido aqui embaixo Acho que aqui embaixo é mais perto do que lá em cima, né É, lá em cima tá muito mais longe o cloro Aqui, rapidão, ela vem aqui, pega tudo o tempo pra pegar e depois volta E lá em Tosticho, né Entre aspas aí Ih, agora tem dióxido de carbono aqui dentro Entre aspas aqui, né Nióbio infinito, né Não é infinito, né A palavra correta seria ilimitado, né Porque infinito quer dizer que não acaba E ilimitado quer dizer que, né É intermitente, né Tipo, tem períodos que não produz, né Mas que vai produzir pra sempre, né Mas tem períodos que, né De estiagem aí, podemos dizer assim Que vai ficar sem Vamos dar uma olhada aqui Beleza, aqui tá tudo certo Aqui é só esquecer, mano Esse daqui, ó Sinceramente, não tem mais o que fazer É o que eu falei no episódio passado ou retrasado, se eu não me engano Eu poderia pressurizar aqui material radioativo Trazer de lá do planeta principal Pra mandar a união Poderia, mas pra quê? Né Pra quê? Com qual o sentido de fazer isso? Nenhum Ó Arqueologia cósmica Atualmente faltam dois artefatos Tá Falta dois artefatos pra completar a arqueologia cósmica Tá Que não é uma conquista difícil, tá Arqueologia cósmica é uma conquista simples É o que eu tô fazendo agora Desce no asteroide, pega o que tem que pegar e vai embora Tá A chata mesmo é as sementes Tá Essa conquista realmente é chata Se você conseguir fazer essa conquista, meus parabéns, tá Porque ela realmente é um pé no saco Tá Ela é demorada Tá Não é nem questão de dificuldade É questão de tempo mesmo O tempo que você vai gastar pra conseguir fazer essa conquista Realmente é É Vou falar pra vocês, viu Não é fácil não, né Qualquer um não que vai ter essa paciência aí Beleza, aqui tá tudo certo Como é que tá a temperatura já aqui do meu experimento? Estamos a 1161 graus E subindo, né E subindo Na manhinha ali vai subindo Como é que tá a temperatura aqui Ih, esse cara aqui tomou dano de sobrecarga Ah não, foi o cabo Temperatura do urânio 3.376 graus Né E aí joga essa temperatura aqui e vai embora Só que esse cano de Esse cano aqui de tungstênio Provavelmente não Não conseguiria aí Executar a tarefa, né Provavelmente ele iria derreter antes do Do absalito Então a gente vai trocar depois ele pra Cano de De isolante, né O cano normal de isolante Esses cabos aqui tão quebrando O que que tá ligado aqui Além do Ah, eu liguei a estação de De lança Ó Cagada que eu fiz Olha isso Olha o que eu fiz aqui Isso tá quebrando o cabo Eu liguei essas duas Deixa essa daqui só pros trajes Desconecta aqui E essa daqui já tá ligado lá na frente Deixa eu conferir aqui É, na verdade ela Ai, quebrou Tô falando e quebrou Essa daqui eu deixo pros trajes Então vamos dar um Pliers aqui Dá um Pliers aqui E essa daqui eu conecto aqui Não, peraí Eu tô sendo burro, né Essa daqui eu posso conectar Essa daqui passa Não, essa daqui Conecta aqui Isso Aí E aí eu dou um Pliers aqui Assim E agora eu tenho que consertar o cabo ali Que ele quebrou, né Não vi que eu tinha conectado Quatro transformadores Numa linha só Depois que eu tô vendo Que o cabo tá quebrando Quebrando Porque toda vez que usava A refinaria de metais E usava ao mesmo tempo Aqui a estação de lançamento Dava Dava esse probleminha aí, né Agora sim Vinha de saleiro Disponível Planta Nove Beleza Perfeito A temperatura dela é De menos 25 a 50 Tá em casa 26 graus Perfeito Vai comer todo esse cloro aí Falar em comer o cloro Vou abombear esse cloro pra cá Putz, se eu não tivesse Soltado esse cloro Ele estaria no esquema aqui pra mim Ó, vamos ver como é que tá chegando A radiação ali embaixo Tá chegando 217 Podia ser mais, né Se eu tirasse essas pimenta coquinha Aqui do caminho Aqui, ó Que eu já não tenho mais necessidade De plantar tudo isso De pimenta coquinha Eu poderia até plantar Vinha aqui, na verdade, ó Só que aí eu tinha que trazer O cloro pra cima E aqui o cloro já tá Tão estabelecido aqui, ó Tá tão bonito Tá, eu vou fazer cloro Pras vinhas com Barrela E o cloro líquido Que eu tô indo buscar Eu dou pro Pra grama gasosa É isso que eu vou fazer E eu vou tirar esses caras aqui, ó Destruir estrutura Vou tirar aqui pra aumentar A quantidade de radiação Que vai lá embaixo na vinha Crescendo 2%, beleza Elas tão comendo cloro, tá Pra quem não sabe Estão se alimentando com cloro ali Vai cloro e areia O feijão é só esperar Beleza Tamo livre Até o foguete voltar Vamos capacitar aqui Vamos capacitar aqui Esse foguete Que ele já tá pronto Pra um pouso Mudar Vamos buscar a grama gasosa Que ela vai dar trabalho Né A grama gasosa Ela está aqui, ó Tá, então tem que vir até aqui Grama gasosa Já tá tudo lá dentro, né Deixa eu ver como é que tá A parte da comida Não, tá certo O planeta tá certo É aqui Vamos dar uma olhada Na comida Temos 200 mil calorias Perfeito, tá Matheus tá com fome É ele que tá operando aqui, né Mas acho que ele tá indo comer agora É, foi comer Acho que é só botar a tripulação aqui E ir embora, né E já era Aqui E aqui Beleza Tripulação E vambora Como é que tá os trajes? Vê o interior Tem traje Tem dois trajes Entregou um Entregou outro Traz mais um traje pra cá Eu tenho oxigênio Tá no É que ninguém mais pode descer aqui, né Tá, deixa eu mudar aqui De tripulação de volta pra Pra todos Deixa eu só construir aqui Minha estação de fabricação de traje Pra eles Dá tempo também De eles trazerem mais um Mais um traje, né Que faltou Só tem três ali, ó E aí quando lançar o foguete Volta sair oxigênio aqui dentro Olha lá Entregou o traje Alguém vai vir entregar o ferro aqui E a gente vai embora Pronto Tá construído Agora sim, né Tripulação Tripulação Já tá construído os módulos Tem comida aqui dentro Perfeito Da outra vez eu dei o vacilo, né Não tinha comida Essas portas aqui podem ficar abertas Não sei porque elas estão fechadas Chamei a tripulação Já desliguei ali a parte dos trajes Tá tudo certo Vamos enviar essa galera Como é que tá a tripulação aqui Gabriel Beleza Jana E ketchup Tá tudo certo pra lançar, né Por que que não lançou? Já tem destino Já tá tudo certo Vamos ver aqui na plataforma O que que falta Oxidante? Limitado? O que aconteceu com o meu oxidante? 400 quilos? Ué, não entrou o oxigênio aqui Não carregou Pera aí Deixa eu apertar meu botãozinho secreto Aqui da recarga Liga Meu botão secreto da recarga O que aconteceu que o oxigênio não carregou tudo? Não entendi Só tem que esperar ligar de novo aqui o sistema Né, que ele tem um timerzinho aí Já posso desligar já agora Né, o hidrogênio já vai parar já E o oxigênio vai carregar o que falta E eles vão embora Assim que carregar ele já sai automático Aí ó, começou a recarga já do que faltava Por que que será que parou o oxidante? Não entendi o que aconteceu Não era pra ter parado Era pra ter carregado tudo Esse daqui tá pra identificar O beleza, né É ele que identifica É, ele identifica o beleza E esse aqui Não, beleza também não Esse aqui tem que dar o sinal do outro foguete Como é o nome do outro foguete? É o Netuno Pass 40 Netuno Pass 40 Esse aqui é o Netuno Pass 40 Beleza Perfeito, ó Lançou Pera aí, ele lançou Não, não, não Tá errado esse lançamento Eu não volto Do jeito que fez esse lançamento Eu não volto Ou eu volto Isso é combustível suficiente pra ir e voltar? Acho que o jogo me trollou Pera aí Mudar 21 blocos 8 Tá Entendi É isso mesmo É isso mesmo Ele já põe ida e volta já Na conta Ele tá contando o pouso Ó, até aqui Dá 8, né? Até aqui dá 9 9 com 9 18 Certo? Aí, pra pousar Ele pousa, ele gasta pra pousar? Pra pousar, acho que ele não gasta Ele gasta pra subir, né? Aí, 18 19 20 21 Não, tá bom Tá, vai dar sim Vai dar sim Tá certo Eu espero, né? Não vai Não vai dar ruim Tem que mandar pra lá um pacote O que que? Ouro? Por que que tem ouro aqui no chão? Tinha alguma coisa de ouro aqui pra ser derretida? Acho que não É, aparentemente não Ó, a proteção aqui deu certo Certo, ó Pra não derreter aqui meu tubo de novo igual a outra hora Certo Um foguete indo Um foguete voltando Vinha de saleiro plantada Crescendo Já Reator funcionando Ok Se eu jogasse essa vinha ali pra cima ali A chance era bem maior, hein? E eu bombeasse pra cá o cloro Acho que eu vou fazer isso, mano Que eu vou fazer exatamente isso Vou desmontar aqui, ó Como é que eu vou fazer pra tirar esse oxigênio daí de dentro? Deixa assim Deixa assim Eu tenho outra opção, né? Eu tenho a opção aqui em cima, né? Eu tenho um lugar aqui em cima Que acho que me dá mais possibilidade Que é onde eu quero plantar Plantar não, né? Criar os caranguejos É, mas aqui tá dando 200 e poucos rádio também E aqui acho que agora aumentou, né? É, aumentou pra 400 Aqui tá maior Aqui tá maior Aumentou pra 400 aqui agora Porque eu tirei uma linha aqui de proteção aqui, ó Então tá beleza 400 tá ok Deixa rolar E vamos agora pros caranguejos, né? Como diz o Pedro Os caranguejos do satanás Só pra desmontar aqui Tira essa parte aqui de baixo Essa parte aqui tá ok Então aqui dentro Aqui nós vamos criar Tentar criar, né? O caranguejo Aqui vai uma porta, né? Porta normal Portinha normal Aqui Essa área aqui pode fechar E essa aqui Tem que ter uma porta aqui também, né? Senão perde o tamanho da sala aqui Que já perdeu, inclusive E aqui eu vou colocar uma saída de líquido Pra jogar o cloro aqui no chão, né? Que já tá passando Cloro não, é etanol O etanol aqui no chão Que ele tá passando já aqui, ó Muito inteligente, né? Já vou disponibilizar aqui Uma saída aqui pra jogar cloro no chão, ó Cloro não, Marcelo É etanol Presta atenção E aqui eu vou ter que trazer água normal Onde eu tenho água normal mais perto Tem o... Tá aqui, ó Só que tem um cano aqui já no esquema aqui, ó Prontinho pra trazer, ó Aqui Aqui E aqui, ó Pronto Resolvido o meu problema Boto uma saída de líquido aqui Aqui E aqui E aí eu já jogo água Beleza Pra criar os caranguejos lá Aí, boa E um pouquinho de quê? De nafta aqui no chão? Tem que tirar, né? Porque senão eles Não vai dar ruim Tá bom Chega Show de bola Rapaz, eu acho que já deu aqui a quantidade, hein? Desmontar aqui, ó Sua saída de líquido aqui E eu acho que vai dar ruim aqui pra construir o... A estação de beleza Será que ela vai ficar submersa aqui? Colocar ela de... Ela tem... Nossa senhora, eu tô... Ê, Marcelo Tá difícil aí? Quer o manual do jogo? Pronto Agora sim Agora eu consegui colocar a bichinha aqui Vamos ver se ela vai ficar inundada Se ela ficar inundada Eu vou ter que subir ela um bloco Aí vai me atrapalhar, né? Deu 350kg aqui dentro Aqui, ó Então vai ser um desse Né? Um ponto de soltura de criaturas Beleza? Então é sempre bom lembrar, né? Que geralmente É... Eu... Muito difícil desfazer alguma coisa Que eu já tinha feito Em alguma base Pra fazer outra melhor Na mesma base Geralmente eu deixo Pra uma próxima base, né? Então, por exemplo Aqui Que nem a gente Aqui no... Praticamente aí No final da série, né? No episódio Ih, ficou inundado Filha da mãe Praticamente no final da série Aí o... Veio a... A atualização aí, né? Da DLC E aqui eu vou ter que fazer A mesma coisa Vamos tirar esses dois aqui, ó E vou fazer lá no canto A outra E aí veio esses caranguejos, né? Veio os Pip novos aí Inclusive Pode ser que já tenha Um ovo aqui já Tem ou não tem? Ovo de drequinho Drequinho plástico Não, dois ovos de cutia Normal mesmo Elas estão soturnas? Só tem uma lá dentro Deixa eu mudar aqui o bicho Cutiazinha Tá certo Cabe oito aqui dentro Ok Tem que esperar nascer Mas eu vou ter que colocar lá pra Colocar o ovo de cutia aqui, né? Não vai demorar muito aqui Pra acontecer a coisa Incubar Ovo de dreco Remove Incubo o outro de cutia Pra acelerar o processo ali Remove esse aqui E dreco Eu não preciso mais Incubo mais esse aqui Beleza Olha lá Foi escovar a cutia É Parando pra pensar agora, né? Eu tenho nove duplicantes no asteroide E dez duplicantes no espaço Tem três vindo no foguete Três indo em outro foguete Três em um asteroide Lá em Pastora E um indo buscar material, né? Então eu tenho mais duplicantes no espaço Do que aqui na base Né? Eu tô com nove duplicantes numa base desse tamanho Remover esse aqui também Vou ter que tirar, né? E não adianta eu querer colocar duas camadas Porque não funciona Né? Vou ter que subir Mas não tem jeito não Sobe mais dois blocos aqui Sobe mais dois blocos aqui Na verdade são três blocos, né? Esse ponto soltura Vou passar ali pra cá Desmonta aqui Desmonta aqui E aí os caranguejos Ficam pirulitando aqui dentro Também não tem pressa não, né? Isso aqui a gente não vai fazer nada com eles É só pra fazer a mutação mesmo Não tem nada a ver com conquista Não tem nada a ver com nada Não nessa série aqui Nessa série é as conquistas da DLC, né? Falar nisso Vamos ver se contou ali mais uma relíquia Não contou São oito mesmo Falta duas As outras duas ali Eu já podia ter feito, né? Só pra lembrar aí, né? Mas elas não fazem parte da DLC, tá? A Grande Escapada E o Lar do Ocilar Tá vendo? O Lar do Ocilar Eu já completaria só terminando o Grande Monumento agora Tá? Mas elas não fazem parte da DLC Tá? Essas duas aqui Já poderia ter feito há muito tempo atrás, tá? Essas duas aqui Então a pegada mesmo É só arqueologia cósmica E as duas que faltam Total lá E esse cara aqui Eu preciso fechar ele Porque ele tá Tá me zoando muito Tem dióxido de carbono aqui Eu vou ter que quebrar aqui esses blocos, ó Quebrar esses blocos Jogar uma nafta lá de cima Putz, eu teria que tirar esse cara aqui Meu Deus do céu Que dificuldade, hein? Aqui é o quê? Aqui é água poluída Travar isso aqui É, então Um fato curioso Interessante aí, né? A Clay vai ter que remover, né? O O status de De inundado, né? Dessas estruturas aqui Ponto de soltura A estação de beleza A Clay vai ter que remover Eu não sei nem se ela removeu do alimentador Né? Ela vai ter que remover Porque agora nós temos criaturas que, né? Que são de fato Tratadas dentro d'água, né? Antigamente era o Pacu Mas o Pacu não era escovado Né? O Pacu pra ele ficar feliz Basta ele comer do alimentador Né? Mas no caso aqui Específico aqui Vamos ver se ele fica inundado Ele fica inundado também E aí, Clay? E aí, agora, hein, mano? Tudo bem que eu posso jogar a terra poluída aqui no chão, né? Mas aí eu não consigo controlar, né, meu? Mal trabalho, mano Fazer isso aqui Tá vendo? É... Putz, mano É feito pela metade o bagulho, mano Aí... Tem gente que vem defender ainda Pô, mano Colocou as criaturas que é tratada dentro d'água, bicho E aí tem que colocar as coisas fora d'água Pra criatura ir lá Se é escovada fora d'água O ponto de soltura fora d'água O alimentador fora d'água Mas a criatura Ela só vai aumentar a chance dentro d'água Complicado, hein? Complicado Tá bom A gente só vai fazer Só porque eu quero ver mesmo esse negócio Deixa eu só dar um please aqui Eu não vou nem desconstruir Mas... Desanima Desanima Pra mim, pelo menos, desanima, tá? Pra mim é meio chato Aí sufocando aqui É lá dentro do foguete, tá? Inclusive acabou de acabar Como é que tá lá o foguete lá deles? Chegaram Chegaram Pera aí Deixa eu dar pausa aqui Porque senão eles vão fazer uma Nhaca aqui Cadê eles? Cadê eles? É Já saíram Opa Por que que tá entrando dióxido de carbono aqui? Eita pomba Esse monte de dióxido de carbono entrando lá, mano Tá Não tem problema Sabe por quê? Porque esse foguete aqui Esse foguete aqui Ele vai fazer coleta de material Esse foguete aqui Então Eu vou até tirar o tanque Desmonta Porque quem vai lá dentro Vai de traje E já era Então desmonta isso aqui Não vai ter Né? Eu só vou precisar Putz, e agora, hein, mano? Como é que vai ficar a parte agora Da retirada Eu posso fazer cano isolante Beleza Tirei A bateria também pode desmontar O nariz também tem que desmontar Porque esse foguete aqui vai ser um foguete De pegar material Talvez eu tire um tanque, hein? É possível que eu tire um tanque Ele tá carregando, né? Ó O hidrogênio não carregou Não entendi por quê Tá no mesmo sistema Tá no mesmo sistema Tá ligado aqui na mesma reta aqui Ó Das antenas, ó Tá verde agora Porque eu liguei ali embaixo Esse cara aqui Era pra ter detectado E ter ligado Ele detectou, né? Ele enxergou o foguete vindo Netuno Pass 40 É esse aqui, ó Agora veio porque eu liguei manual, né? Ó lá Posso desligar Já que agora ele faz o resto sozinho Vamos lá Vamos remover esse nariz Então O mais importante lá pra mim É O cloro Né? Esse que é o importante lá Então eu preciso de um tanque de líquido Construir Muito bom Construir Será que vai ter tudo isso lá? Acho que dá pra pôr mais um E finaliza com o nariz De broca Três tanques Acho que é demais, né? Acho que eu tô exagerando Mas ok, ok Broca cone Construir Beleza Deu certinho, ó Caramba Se eu tivesse medido Bom, tecnicamente o foguete tá pronto É isso aqui Tá? É... O módulo de carga líquida 9 toneladas Nem ferrando Vai trazer tudo isso de cloro Vamos ver lá Quanto é que é 25% Não é? Tô maluco 25% Putz, o resto é barrela Pô, dá pra levar Dois de carga Sólida então E um de carga líquida A broca não tira tudo isso A broca não tira tudo isso A gente tem gente fazendo bagunça O que tá acontecendo aqui, hein, Leandro? Ó, Leandro Você fez bagunça dentro do banheiro? Tá bom Como é que você conseguiu? Oi, que zona Limpa aqui, pô Tá É... Carregou? Não, agora tem que esperar carregar, né? Ó lá Tô carregando o hidrogênio O oxigênio já tá carregado Eu vou trocar Um tanque desse aqui Pelo menos pra trazer barrela, né? Acho que se eu colocar os três tanques é besteira Porque aí vai dar 27 toneladas 27 toneladas? De líquido? Não tem É metade do planeta 27 toneladas Vai dar Vai dar umas 14 toneladas, né? Mais ou menos 14 toneladas Então tem que ser pelo menos 2 pra trazer tudo Né? Que se dane Vou pôr 3 Tô nem aí Tá? O tripulação eu vou mudar Vou mudar a tripulação Não vai ser mais A trupe Agora é só Sai fora essa muca Sai fora chumo É só a Valentina, né? É a Valentina que vai buscar as coisas Quem é que perdeu o posto Quando o foguete foi embora? Acho que é a Valentina mesmo, né? Era ela que tava indo buscar material E eu mandei ela ir pra outro planeta Então é a Valentina mesmo Vamos ver como é que tá lá dentro Vamos ver o interior Tem comida Tem aço não sei pra quê Tem trajes e tal Um monte de coisa que tem aqui Ela não precisa Mas também O problema é dela É... Tripulação Ah não Falta o diamante da broca Acho que ninguém consegue alcançar aqui, né? Porque diamante eu tenho Deixa eu colocar aqui uma prioridade alta Pra entregar logo pra gente ir embora O Frank tá vindo trazer Vou colocar tudo aqui Pronto 9 toneladas Pelo menos 13 toneladas de líquido vai voltar, né? Eu preciso fazer um sistema pra retirar Esse líquido daqui de dentro Com canos isolantes, né? Até eu conseguir É... Mandar pacotes de 1kg Né? Com pacotes de 1kg ele não quebra Aí eu posso usar qualquer cano Só que aí também não pode entupir, né? Só que aí também não pode entupir, é verdade Se entupir Aí vai fazer blocos Nossa, aí vai virar um inferno Aí eu faço um buffer, né? Com... Com o armazenador E aí dentro do armazenador Mas o problema é que quando ele sair do armazenador Ele sai em blocos de 10kg E vai me dar problema Eu vou ter que fazer Talvez aí uma contagem de pacotes Né? Tô indo buscar a grama gasosa Então vai dar trabalho essa grama gasosa aí, hein? E eu vou plantar ela provavelmente no espaço Então é provável que no próximo episódio A gente vai fazer ela aqui, ó Eu quero aproveitar a luz do sol Né? Porque precisa de muita luz Quanto de luz precisa pra grama gasosa mesmo? Acho que precisa mais do que esse planeta gera, não é? Não, acho que é só 10.000 Só que precisa 10.000 ou 20.000? Deixa eu verificar aqui Deixa eu ver se tem algum lugar onde eu posso plantar alguma coisa Aqui, ó Grama gasosa Cadê ela? Ela precisa 20.000 lux Putz Esse planeta aqui Vamos aos dados, vamos aos dados Ele gera 30.000 Tá, então eu vou ter um bom período aí dela crescendo Beleza Tá, vai dar pra fazer sim Mais 375 radios Ok, ok Acho que vai dar sim pra gerar a semente mutada Aqui no espaço aqui Vou fazer aqui em cima aqui logo, né? Que aí já Ela já vai comer toda a luz Mas no próximo episódio a gente vai fazer esse layoutzinho aí Vamos desenvolver alguma coisa no próximo episódio Acho que a broca tá pronta Tudo certo, né? Tripulação Mudar Buscar cloro Meu Deus do céu Quem diria, hein? Indo atrás de cloro líquido E... só Né? O resto tá tudo pronto O resto é tudo automático Não, tá abastecendo ainda, Marcelo Tá vendo que o tanque tá vazio ainda? Tá, então eu vou cancelar aqui Vamos cancelar? Deixa abastecer mesmo tudo O foguete chegou lá e enrangeu Tá em órbita Já avisou? Ok Ó, já vamos pousar aqui Ó, que tem grama aqui Já vamos pegar o máximo que a gente conseguir ir embora, tá? Quero saber de muita frescura aqui não nesse asteroide Acho que esse asteroide tem bastante barrela, né? O nosso problema não é barrela, tá? O nosso problema é só o líquido mesmo, tá? O cloro líquido É chato de fazer Tá? A grama gasosa em si Ela não consome muito não Se eu não me engano, tá? Se eu não me engano Ela consome acho que é 500 gramas, né? Eu tô maluco Clicar nela aqui É isso mesmo 500 gramas por ciclo, tá? Então é bem fraquinho Tá o consumo de cloro Mas tem que ser o cloro líquido Tá? Então não tem o que fazer Vamos lá Vamos diminuir a velocidade aqui Pra gente finalizar esse episódio Pelo menos com a grama já Ô, mano Eu não consigo clicar aqui Clicar aqui Aí Ver interior Certo? Já tá tudo abastecido aqui Vamos trocar os trajes Então Desequipa Desequipa E desequipa Perfeito É, um não era pra ter desequipado, né Marcelo? Tua besta Tem que equipar de novo o Gabriel Pega de novo o seu traje aí, Gabriel Nossa, vai ficar respirando o oxigênio aí Ih, tá desgastado esse traje Tem outro aqui, ó Pro Gabriel Pronto E aí eu solto dois trajes aqui Soltar E soltar Um é pro ketchup E o outro é pra Jana Claro, né? Jana Presente aí em todas as presepadas Das nossas bases Beleza Oxigênio cheio Confere o da Jana Beleza Oxigênio cheio Vamos lá Vamos lá Fazer o que vocês sabem Fazer de melhor Cagada Jana vai aqui Ketchup vai aqui Envia a Jana primeiro Desbravadora Já cai lá Já cai lá do ladinho Já Tem bastante cloro Mesmo aqui Cloro líquido Só que não vale a pena Se matar pra pegar Esse cloro líquido Sendo que a gente pode pegar Ele já direto Do asteroide Tem que soltar A pausa aqui Não, o jogo não entende Aí foi os dois Só pousar Faltando um aqui Alguém não veio Vou cair os dois juntos Alguém não veio Falei? Falei? Eu falo pra vocês Que o jogo não entende Eu falo pra vocês? Vocês acham que eu tô É implicância Vocês acham que é Implicância minha Com o jogo Eita Toma ele Bicho caindo Aqui é comida de graça Chovendo Nesse asteroide aqui Pra quem nunca viu Isso aqui é o Multeoro Deixa eu ver se eu consigo Clicar em um aqui Aqui Multeoro gasoso Ele desce peidando mesmo Soltando gás natural ali Frio Um gás natural friozinho ali E ele cai na atmosfera Aqui por quê? Por que que eles fizeram isso? Por quê? Porque a Clay tem preguiça De colocar esse bicho Pra reproduzir Tá? Ele não se reproduz Esse bicho Tá? Oi? Antigrama gasosa Que beleza Desmonta aqui Certo? Enquanto ele vai desmontando Lá, Jana Entra aqui E vai pegando o máximo Que você puder Aí, ó Nice Olha aí Nossa, muito bom Perfeito Rapaz Isso aí não Se eu vou sair daqui, viu Eu acho que eu vou ficar Por aqui mesmo Por que que eu vou Embora daqui? O tanto de cloro líquido Que tem aqui Né? Eu posso Multar a semente Aqui mesmo Não tem por que eu ir embora Fazer todo aquele trabalho Que eu vou ter lá Aqui eu já analiso Já os dois que faltam Aqui, ó Não, não vou embora não Mudei de ideia Mudei de... Acabei de mudar de ideia Olha o tanto de cloro líquido Que eu tenho aqui Até parece que eu vou embora Plataforminha aqui, ó Pode vir foguete Quem tá escaldando? Ixi, Mario Pedro Ô Pedro Por que que você tá escaldando? Por que que você tá escaldando, Pedro? O que que tá acontecendo com você, Pedro? Você não consegue ir embora? Ir para Aqui ele consegue Aqui ele consegue Aqui ele consegue E aqui ele consegue Vai embora daí, Pedro Pelo amor de Deus Passando vergonha Na frente de todo mundo aí Tem visita em casa Aí, ó Abre aqui Não vou embora nada Eu vou... Eu acho que inclusive Eu não vou nem... Vou até cancelar aqui, ó Não vou nem usar cloro líquido Eu vou deixar... Apesar que isso aqui demora pra cacete, né? Porque... 16 ciclos selvagem? Não, não Não demora não Não demora não Com essa quantidade aqui Demora nada Só vou abrir mesmo o espaço aqui Até parece que eu vou Levar a semente pra lá Qual que é o... O sol daqui Desse planeta aqui Vamos ver E ainda dá 80 mil lux O pico Então ele vai ficar muito mais tempo Crescendo Puxa Não vou embora nada? Até parece Tô maluco? Tô maluco, não Vou deixar assim Só vou abrir a superfície Ele precisa de... Alguma... Ele precisa de pressão de ar Pelo menos, né? Vou ter que fazer aqui um... Vou ter que dar uma engambelada aqui Com... Eu trouxe... Putz, quer ver? Que eu não trouxe vidro Vou ter que dar uns tiros pra cá Com vidro Eu sempre levo vidro E quer ver que eu não trouxe? Vai, Jana Constrói aí Então no próximo episódio A gente já tem o que trabalhar aqui, né? Aterrissa aqui Perfeito Só vem Pra gente poder finalizar Não, não Não é pra soltar não, mano Porra Soltei um ali sem querer E essa grama gasosa aqui? O que aconteceu com ela? Ah, tá Não tem pressão nenhuma Ok, nós vamos providenciar uma pressão pra ela O que é isso aqui? O que é isso aqui? É uma fumarola de cloro? É uma fumarola de cloro Então já abre também Mas cloro é 60 graus, né? 60 graus dá pra ir Não, não é pra tirar a grama não, pô A grama, ela vai de menos 200 Ela vai do zero absoluto Até 75 graus Ela vai Fazer a escada ali pro Gabriel vir trabalhar Até aqui, né? Esses dois aqui ele consegue desmontar De lá de dentro mesmo E aqui a gente já põe um painelzinho solar Pra começar os trabalhos Eu tenho vidro sim Eu tenho que ter porque Ah, beleza 10 toneladas de vidro Que susto E aqui já vem um painelzinho solar aqui, ó Tá Vai cobrir essas duas gramas aqui, né? Não tem problema Põe mais um aqui Três Putz, aí vai cobrir essas aqui também Eu não queria Acho que dois painel solar é o suficiente, né? Só que eu vou ter que providenciar aqui A minha geração de oxigênio, né? Eu vou ter que providenciar Boa, Gabriel Pode voltar pra dentro do foguete Tem que construir a bateria Por isso que o foguete tá um pra baixo, ó Mais um módulo aqui Bateria Eu não vim preparado pra ficar aqui nesse asteroide Mas eu acho que eu consigo sim Ih, o Gabriel caiu Meu Deus do céu O Gabriel caiu Sub-10 Muito rápido Putz, mano Fui trollado Cancela aqui Porque senão ele não consegue chegar Não tem nada aqui pro Gabriel respirar Nada Não tem nada nesse planeta aqui que é respirável, tá? É só dor, frio e desespero Cadê o Gabriel? Tá ali, ó O que ele tem de oxigênio É o que ele tem de oxigênio, tá? É isso aí, ó Por isso que eu tô fazendo intercalada aqui, ó A escada Pra eles ir construindo O mais rápido possível, ó Pô, o Gabriel ketchup tá dormindo No sol de 80 mil lux Vem pra cá, meu filho Eu preciso salvar o rubalardinho ali Senão ele vai morrer, pô Momentos de tensão no final do episódio Ele conseguiu respirar aqui, ó What? Ah, tinha um pouquinho de oxigênio poluído aqui dentro, ó Salvou ele E aqui a gente vai continuar passando direto Aqui eu vou abrir mais um pouco pra cá Pra eu poder liberar Aqui, ó Pra esse monte de grama gasosa aqui Eu vou abrir tudo isso aqui, tá? Eu quero essa grama gasosa aqui recebendo essa luz inteira Ele não vai morrer mais não Eu dei sorte ali no... Tinha oxigênio poluído ali pra ele respirar Então ele tá safe, safe Já vamos até providenciar aqui a parte elétrica Hum... Ah tá, é que não tá disponível o aço ainda, né? Que susto que eu tomei agora Pronto, já ficou disponível de novo a bateria Só ver aqui mais um pouquinho Como é que tá a radiação aqui? É, tem uma radiaçãozinha chata aqui, né? Tem que fazer um capacetinho aqui, protetor Um aqui e um aqui, ó Urano empobrecido pra resolver nosso problema Constrói tudo isso aqui Que a gente precisa dessa energia Pra gerar oxigênio lá dentro, tá? Pra poder ligar lá o... O que precisa ser ligado É besteira, viu? Sair desse asteroide aqui pra... É besteira, besteira Já tá tudo aqui o cloro líquido já, mano Hum... Ai, ai Vou ficando mole mesmo Vamos só esperar eles construirem essa área aqui de energia Pra gente finalizar o episódio tranquilão, né? E aí no próximo episódio eu ia fazer lá Já não vou mais, né? Tava preocupado com o cloro líquido Fui buscar cloro líquido à toa, né? Já fui... É bom que eu uso esse cloro líquido pra vinha, né? Então... Ok Não é de fato... Não é tudo ruim, não A gente vai usar pra vinha de saleiro Tem um duplicante preso lá em Aquádia Quem é? É o Atila? Por que você está preso, Atila? Ih, entrou oxigênio aqui O que aconteceu aqui? Então, gente... É... Pera aí Não tinha um degrau aqui? O que eu tinha feito aqui? Eu não lembro Mas isso aqui tava no vácuo Não tava, não? Porque esse bagulho tá quente É, apesar que não tá tão quente assim Vai cair ali no chão ali, ó É, tá tranquilo 194 graus Ele tá preso mesmo Quebrou o bloco aqui, ó Quebrou o bloco aqui Será que isso aqui aconteceu Quando eu tive aquele problema lá De ter desconstruído coisa Sem querer? Foi uns dois ou três episódios atrás Se eu não me engano Ah, eu continuo preso Hum... Ah, eu abri aqui, ó É pra desconstruir aqui, ó Mas aqui eu perdi A característica aqui Principal Que era O tamanho aqui O que que tá... O que que tamanho que ficou aqui? Não entendi, mano Agora eu me perdi Tem 97 blocos Tá faltando um bloco Porque aqui tinha um bloquinho, ó Que fazia o... O... O airlock aqui, né? Ah, ele que tá quebrando Esse Zé Ruela, mano Ele ficou preso aqui É isso que aconteceu Pô, mas ele tá quebrando Já quebrou já, mano Não tem mais nada aí, não, viu? O jogo até bugou Ó Mas bugou bonito Ficou O que aconteceu aqui, mano? Ai, some daí, Zé Ruela Vamos voltar lá Que lá é mais interessante Cadê? Rancheu É aqui, beleza Temos a agora Sim, agora sim Vem o interior Vamos liberar aqui o traje, ó Pimba Gabriel, solta esse traje Desequipa aí E liga aí os trajes Ketchup Solta esse traje Perfeito Pronto Tá todo mundo safe Todo mundo tranquilo É... Vamos pôr aqui pra Reconcertar os trajes desgastados Né? Ilimitado Acho que inclusive aí o ketchup Já vai até dar uma trabalhada A Jana veio pra ativar Já tira o traje, Jana Ih, eu acho que eu dupei o traje ali, hein? Ih, rapaz Não, ela pegou o traje que tava aqui Tá bom Entrega um traje aqui E entrega um traje aqui Ele ficou preso lá O filho é da mãe Agora ele tá extravasando Ô meu filho Você vai extravasar aonde? Ah, tá nos... Tá bom Não tem problema não A gente vem e conserta Deu xilique ali Caramba Mas bugou aqui, hein? Bugadinha bonita Ó, dá pra construir Não caiu, ó Tá grudada aqui a nafta Beleza Finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio O broto brocoso está ali atualmente Com 65% do crescimento Esse outro aqui está com 56% A gente se vê no próximo episódio Trabalhando na grama gasosa Né? Valeu Falou Tchau 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 Tchau